Muito bem, agora vamos até Paranaíba porque mais de 200 famílias são beneficiadas com a regularização fundiária. O Alex Santos tem mais detalhes. E a Prefeitura de Paranaíba, através do Departamento de Habitação em parceria com a GEAB, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, fez a entrega de mais de 200 escrituras no último domingo, incluindo os bairros Jardim Paineiras, Coab Santa Rita de Cássia, Jardim América, Vila Militar, Ipe Branco 1 e 2 e também Daniel 4. O evento contou com a presença da diretora da GEAB, a Maria do Carmo Avesani Lopes, que junto com o prefeito, o diretor de Departamento de Habitação e também vereadores, fizeram a entrega das escrituras aos moradores dos bairros. De acordo com o diretor do setor de habitação da Prefeitura, Alexandro Melo, a iniciativa faz parte do Plano Municipal de Regularização Fundiária em parceria com o governo do estado, através de um termo de cooperação com a GEAB, o que garantirá escrituras para as famílias de baixa renda de forma gratuita para imóveis que ainda não estão regularizados junto ao Departamento de Habitação aqui do município. Olha só, por exemplo, existem propriedades aqui em Paranaíba que estão há mais de 30 anos sem escrituração. A regularização fundiária é uma oportunidade para todos os cidadãos que moram nos bairros ou terrenos que não possuem documentos garantir o direito à moradia com segurança jurídica. Além disso, também serão feitos novos estudos para que seja realizada a regularização de todos os bairros do município.